Reflexão para o dia de hoje. Hoje é um dia muito especial. A gente comemora o dia das mães. Todos os dias são o dia das mães. E das vovós, duplamente mães. Ajudam seus filhos e suas filhas a cuidarem de seus filhos e suas filhas. Com a presença marcante da vovó. A casa da vovó, do vovô, geralmente é um lugar muito especial para os netos. No meu caso foi assim. Passei muito tempo da minha infância na casa dos meus avós. O dia das mães é a festividade daquela mulher que gerou, gera a todas as pessoas. Vamos lembrar de todas as mulheres que geriram sem poder cuidar. Nosso amor especial a todas elas, pois sabemos o tamanho desse problema, que não cabe a ninguém o direito de julgar. Sabemos também do significado profundo de dar a vida, como também milagre, que é poder cuidar. Estou falando da função materna. Estou falando da função materna. A função materna. Quantas pessoas nesse mundo a têm exercido? São homens no lugar das mulheres? Outras mulheres no lugar das mães? Pessoas de orientações sexuais diversas, podendo, querendo, desejando, vivendo a função materna. E no que consiste na essência a função materna? É a função que garante os cuidados básicos de proteção à vida que se desenvolve. A qualidade de vida depende da qualidade dos cuidados. A sobrevivência de todos os seres depende de ações concretas de cuidados. A toda pessoa que assim procede está promovendo o desenvolvimento de outra vida que não a dela. Esse olhar para a vida do próximo, que se desenvolve, que se desenvolva bem, para que se desenvolva bem, mesmo com inúmeras dificuldades, em si é um ato verdadeiro de amor. Caetano Veloso, na música Sozinho, tem um verso muito bonito, que é assim. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Imagina quando a gente ama, então. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, o amor se desenvolve se sentirmos que somos amados. Então, uma vez que você cuida com o amor, você passa o amor, transmite o amor naquele ser que se sente amado. Dia das mães é o dia do cuidado materno. Todos que exercem a maternagem devem ser lembrados no dia de hoje. Então, o dia das mães, na verdade, é o dia da maternagem. Felizes todos e todas que desenvolvem a maternagem. Vou cantar uma música para finalizarmos a reflexão de hoje que fala na verdade da vida. Doce é sentir Em meu coração Humildemente Vai nascendo amor Doce é saber Não estou sozinha Sou uma parte De uma imensa vida Que generosa De luz em torno a mim Imenso dom Do seu amor Sem fim O céu nos deste E as estrelas claras Nosso irmão sol Nossa irmã lua Nossa mãe terra Com frutos, campos, flores O fogo e o vento O ar e a água pura Fonte de vida De tua criatura Imenso dom Imenso dom Do teu amor Sem fim Imenso dom Do teu amor Sem fim Parabéns Parabéns a todos os seres Todas as pessoas Que cuidam de todos os seres A vida Bom domingo No domingo Do teu amor